A PORTA DE MADEIRA VENHA Vormitavam rostos parados de antigamente Os carros depois de rodas de madeira Tecidos em vime de broado de aranhas E olhos pardos e vazios de surpresas Fitavam-nos sem pressa e com certa dureza Pisa-la de todo um pau velho Que cheio a folhagem Que por baixo dos nossos pés Forma uma camanhaca Onde há décadas os corpos não se gozam E acima do carro de madeira ruída Como bibelos de estimação Os jugos antigos dos bois que já foram A história destes campos em exposição Exala de todo um pau velho Que cheio a folhagem Que por baixo dos nossos pés Forma uma camanhaca Onde há décadas os corpos não se gozam De olhos pardos e vazios de surpresas Vitavam-nos sem pressa e com certa dureza Exala de todo um pau velho E o cheio a folhagem Que por baixo dos nossos pés Forma uma camanhaca Onde há décadas os corpos não se gozam Abrimos a porta de madeira venha E a porta de madeira venha Obrigado.